O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu faço isso! Olha essa merda! Como é que eu limpo o teclado com o cuspo? Faço assim, olha, olha, olha Assim, e agora pego no pano E agora pego aqui no pano Estás a ver? Olha, olha Está aí o tutorial de limpar um teclado Estás a ver? Queres ver como é que se limpa o gato? Prontos, olha aí Cuspo, está feito, olha É assim que se limpa um teclado em um rato Prontos, mas quem não sabe Vou dar-lhe as já vos ensinam, ok? Prontos, está aí Aí o tutorial, quem quiser que tire clip Que assim, quem perguntou já sabe Como é que é Leandro Teixeira? Como é que estás? Esse tempo do Forever? Oh Golden! Olha, o... Deu agora um sub a ela, mano E eu não sei quem era, não sabia quem era Agosto Zona É bom Olha, uma atriz de pam 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 Estás a perceber? É bom Olha, tipo... Ela mandou os fóruns e mandou uma... Olha, era duas... Olha que era duas horas Ah, bem, ah, bem, ah, bem Ai, olha pra isso Olha, vou-vos mandar Oi, oi Amas, eu até estou... Eu até estou... Eu estou... Bate em gelão de cem Pa que tenta bem Então vai Certa poupar O fé Alegi linda é semina é safada Igual de a dor menor que anda trajadindo Igual de infinito Um cabelinho da régua vai sentar Num maneirinho Meu cabelinho Deixa isso meu verinho Depois de uma teve dela É prazer... Baixa sorte, oi Ah, não, não, sorte É prazer Mas tem sorte Tá mandando A canção é gritar deste minuto o jogo Eu... eu vou sim, Mike Aguenta então Tem um CT Tem até matado do CT se eles vão estourar Pô, não sei se meu cara é esse não Não sei se meu cara é esse não Tá? Ah, tá E o véi? Tá aí O que é que é isso aí? Ah tá, ah tá Ah, eu dou uma LED Caralho, para, pá Eu estou ganhoso! Cala a boca no balhão! Deixei esta sorte, vocês podem se trolar que eu não estou para perder mais! Estou-me todo para passar! Batei short! Batei outro! Batei outro! Foi para o caixa! Vem a pausa! Mano, eu estou fazendo um beijo! Short-me! Oh, como é que é morando? Está tudo? Como é que é Alexandre? Obrigado pelo osso! Tomás Torres! E é do meus pôs Kinder... Osso já sabe receber pontos! Perfect Goal! Muito obrigado pela tua subscrição! Muito obrigado, não esqueça de fazer a exclamação do Steam, adicionar no Steam e mandar o seu nome do Steam para os meus votos. Muito obrigado pela tua ajuda, meu povo. Muito obrigado. Espera aí que eu não estou conseguindo ouvir. Eu não vou conseguir ouvir. Estava no meu cacho. Nunca não te metas com o Liza que te dá uma chicotada nessa cremalheira que paras logo de tremer cão. Nada, nada. Estou bem andando. Ouvi, é um mais para a gente. Tchau, tchau.